Moço moreno Não posso contar Nosso segredo é ofício em vão território Onde o sonho tá teio desabrochar E o desejo ecoa o vão da noite No galopar que torteia as mãos com açoite Moço moreno Já vou te cagar O teu chamego foi o que me cativou Esse roçar de bigode no meu cangote Fazendo o corpo arrepiar Não posso contar Nosso segredo é ofício em vão território Onde o sonho tá teio desabrochar E o desejo ecoa o vão da noite No galopar que torteia as mãos com açoite 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 No galopar que torteia a ter vida No galopar que torteia as mãos com açoite Obrigado.